Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta, troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na rua Flores da Cunha, 272 e agora também em Arambaré, na rua Irineu Cebils, 299. O butiá colhido na área dos butiazais de Tapes é um dos produtos que mais chama a atenção no mercado público. Para os frequentadores habituais do mercado, o suco do butiá e outros produtos feitos a partir do uso da fruta passaram a ser rotina na lista de compras. A novidade foi possível através do investimento em uma máquina despoupadeira comprada através de projetos de entidades da produção primária e desenvolvimento. Nossa equipe acompanhou parte das gravações de um documentário produzido por alunos da URCS e da UERCS em parceria com entidades, que mostra a rota dos butiazais, importante projeto para o desenvolvimento de Tapes e outros municípios do estado. Para quem está em Tapes, uma ótima dica é ir ao mercado público, aberto nas quartas e sábados das sete da manhã ao meio-dia, e se deliciar com os produtos. O butiá a gente não tem todo ano, ele tem um tempo, a safra dele dura pouco tempo. É certo que de janeiro a março a gente ainda consegue o butiá, até porque o butiá é uma fruta que amadurece muito rápido. Então, até na hora da colheita, a gente tem que ter todo um cuidado para colher o butiá, porque conforme você vai colher do cacho, ele já está caindo. Então tem toda uma técnica de colheita também, para você poder aproveitar bem a fruta, para não perder. Então é rápido, ele passa rápido, é um processo rápido, a safra do butiá. Então, nessa época a gente consegue. Durante o inverno já é difícil, só quando a gente faz o mesmo suco, congela, se prepara. Aí no inverno a gente consegue tomar o suco do butiá, porque você já vai se preparando desde agora para poder ter o butiá. E ele é bom, porque ele congelado, ele é uma fruta que depois de despoupada, ele dura o ano todo. Ele dura de um ano para o outro, você mantendo ele congelado. Você tem o suco, você pode usar o butiá durante o ano todo, se manter ele congelado. Tanto a fruta, quanto a polpa, mantendo congelado, a gente consegue usar o ano todo. E aí E aí